E sal, sal, tibiano! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, se prepara, Jão. Pega a pipoca, corre, chama o vizinho que também joga e fala o seguinte. Caralho, cuzão, o bagulho tá ficando louco lá naquele joguinho de jogada na calculadora lá. Fica louco, viu? Isso não é nada, Jão. Fica ligado porque eu vou contar umas paradas loucas pra vocês. Por que está começando o plantão cateróide? Sejam bem-vindos a primeiro quadro. E nesse quadro eu tenho o intuito de passar pra vocês tudo aquilo que eu tô sabendo no meio tibiano. Envolvendo sites, fansites, promoteds, ex-promoteds, canal de tibia, ot-serve, aí vai as cagadas que eu sei. E pra começar, vamos falar do careca BR, o tibia BR lá. Recentemente fiz um vídeo falando sobre a saída do tibia BR do promote de fansite. Muita gente não aceitou essa parada não, velho. Eu já falei que o gordo lá é imprócta, né? Imprócta! Eu tô aqui de novo pra trocar ideia com você porque você é... Outro gordo! Um pouco mais pra trás eu fiz um vídeo reclamando da atitude de alguns fansites. Porque nós, jogadores, vemos a cagada que a SIP faz e não vemos os fansites abraçar a gente. A única coisa que a gente vê é que a SIP faz cagada, publica alguma coisa e os fansites vai lá e enfeita com algodão doce, né? Agora, com a saída do careca BR do tibia BR, as coisas parecem que estão mudando. Recentemente um truta meu me procurou e disse exatamente isso. Aí parceiro, parece que o tibia BR lá agora, ó. Começou a mandar a letra, ó. Curti, já. Curti mesmo, mano. Ainda bem que saiu, mano. Bora fazer uma tatu. E é exatamente isso que eu estava falando. Quando não tem alguém pra ficar assim em você, você tem uma liberdade de falar exatamente o que você quer. Trocando em miúdos, você é o que você é, sem precisar dar satisfação pra outras pessoas. E consegue correr com o que você é. Buguei. Não que o tibia BR vá começar a falar coisas que só ele sabe ou que aguentar tudo aqui. Mas é que agora pode escrever uma matéria e dizer, caralho, finalmente! Enquanto antes tinha que falar, caciúds! Que bom! Na manhã de hoje... Não importa quantos estão assistindo esse vídeo. Manhã é hoje. Entrei no Facebook e me deparei com uma frase do seguinte. A página que você curte trocou de nome. Algo desse tipo. De portal tibia para... Tibia para... Paradox. É mesmo, né, cuzão? Eu vi as paradas lá também. Será que o dono é gordo também, igual vocês? Deve ser, né? Ah! Não sei, na verdade. Só sei que teve treta, cuzão. O bagulho ficou louco. Pá! Vou tirar o nome. O nome é meu. Devolve a página aí. Vem aí, cuzão. Vem! Na minha cabeça foi assim a treta, né? Mas na realidade foi só... FDP. Vou explicar para vocês, talvez vocês não saibam, que o careca Menezes, Giovanni Menezes, ele é de mim do Tibia BR, do portal Tibia. É mesmo? Eu não gosto não do Tibia BR, gosto do portal Tibia. Aí se é dele, eu vou parar de gostar, então. Para você que tem dúvida, entra no site, na barrinha do canto esquerdo, tem todos os sites que é site. Então, quando o Giovanni decidiu tirar o Tibia BR do promote de fansite, esse jão aí, pensou, caralho, mano, vou perder o portal Tibia de fansite. Um pós perder, eu amo, eu amo isso aqui, cara. Qual é, mano? Não vai perder não, velho. Ele não falou nada disso, só tirou o Tibia BR. O resto tá com vocês aí, velho. Qual é, mano? Eu vou perder. Já sei o que eu vou fazer, porque eu não posso ficar sem. Eu amo o portal Tibia, eu não quero sair da staff. Que bom que você tem uma noção, velho. O que você vai fazer? Eu vou sair. Você não quer que eles tirem você e você sai? Eu vou sair, eu vou lá na fanpage, vou deletar todos os administradores de lá, e vou ficar tudo pra mim, vou mudar o nome, vou colocar o Tibia para a bosta, doce. Pera aí. Ai, eu saí do portal Tibia puro. O meninão manga com leite achou que a atitude do Giovanni de tirar o Tibia BR foi errado e cagou lá no portal Tibia, cuzão. Ninguém falou pra ele que ia tirar, tá ligado? Mas o meninão vai se foder, velho. Tá ligado? Olha, mano, tomou conta que eu tô no negócio aí, o louco, parte da minha, eu que criei. Agora é Tibia para a bosta, doce. É mais ou menos isso. Ele achou que o Giovanni iria tirar o portal Tibia também e ele não queria perder isso. Aí ele saiu. Aí ele foi lá na página, tirou todo mundo que era administrador e deixou sair. Ele mudou o nome de tudo. Agora ele não faz parte mais de nada do portal Tibia. Ele só tem uma página chamada Paradox, que você não conhece. Você não curtiu isso. Você curtiu o portal Tibia? Porque o meninão tá mais perdido que criança no Califúr. Agora se prepara, velho. Se prepara porque é bomba. Essa aqui merece compartilhamento ou arrodo. Simpsoft anuncia que contratou serviços da Battle Eye. Aí você me pergunta que porra é essa de Battle Eye. Boa pergunta. Battle Eye é uma empresa que vai combater os botes. Entendeu? Pra você que acha que é uma empresa de fundo de quintal, faz funelaria, tem H1Z1. Tem outros aí que eu esqueci, mas tem. Então parece que finalmente chegamos ao fim dos botes. E dos players também, né? Porque daí a quantidade que tem player lá... Ah, era, cuzão. Porque, ah, velho. Eu troquei ideia com o dono do iBot. Ele disse o seguinte. É preocupante. Já verifiquei todos os jogos que a Battle Eye toma conta. E nenhum jogo tem bot. Não sei. Mas acho que realmente acabou. Aí você que disse a seguinte frase. E aí, mano? Quando acabar os botes eu volto a jogar, velho. Hoje, em 2017, você ouve isso e você fala... Passou tanto tempo que você ouve isso e fala... Agora... Agora não quero mais. Mas eu tenho uma sugestão pra passar aqui, ó. Junta servidor brasileiro com o retrô sem bot. Tenho certeza que você... Pensou em voltar. E voltar mesmo, cuzão. Agora é assim, ó. De 10 mil players que tem, vai acabar com os bots. E em março a gente vai ver... 200 online. Faz um esquenta-cabeça. Se nada der certo... Fazer review de tênis, cuzão. Essa é foda, hein? Pra vocês não. Zipsoft contrata advogados para cuidar dos direitos de imagem e da pirataria. Só digo uma coisa. Otezinho. Caterote. Olha. Fodeu, viu? Os únicos jogos que vão poder ficar é Zezénia. Tudo novo. Outro nome. Não usa mais nada do Tibia. Poco X Games. Nada, hein? Olha o seu advogado chegou. Caterote. Outros servidores aí. Agora, por que você acha que aquela outra empresa lá tá correndo tanto pra mudar o nome das coisas? Corre, fi. Medívia, corre. Ó, já vou dar uma dica. Chapéu. Review de tênis. Se nada der certo, vai todo mundo. E já fica a dica aí também. Tênis BR. Portal Tênis. Tênis Wiki. Tudo sobre tênis. Tênis Rote. Tênis Rote. Continuamos, concretamos, retalcamos o processo em cima de Ottersever, Demetrivia e obrigamos os players a vim rogar a cá. Magnífico. Viramos o atal italiano agora. Vamos lá. E por hoje é só. Se você gostou desse quadro, deixa o seu like, compartilha. Chega no seu amigo e fala. E aí, Luizinho, saiu vídeo novo lá no Gorduroide lá, velho. Qual é a de menor? O que ele falou lá, velho? Falou uma pá de coisa lá, velho. Uma pá de coisa acontecendo. Ele mandou a letra lá, velho. Mas aí você não fala. Você passa o vídeo pra ele que é pra fortalecer a firma aqui, tá ligado? Qual é a de menor? Demorou, mano. Vou lá ver, mano. A elegância. E se é a sua primeira vez aqui no canal, ou a segunda, Ou a terceira, Ou já assistiu todos os vídeos, Por que não se inscreveu ainda, velho? Cria uma conta agora e se inscreve, velho. Vem fazer parte da comunidade porque está ligado. Para aí, velho. Alô. Cria uma conta agora e se inscreveu.